Barracas de palha já estão sendo montadas nos locais onde funcionarão os arraiais de São Luís A Praça Maria Aragão é um dos locais de maior concentração de brincadeiras juninas da cidade Por causa do grande fluxo de pessoas, a polícia militar vai intensificar as ações de combate à criminalidade Essas ações também serão desenvolvidas em outros pontos da cidade Nós vamos cobrir uma grande parte dos grandes arraiais, que é o Maria Aragão, Seprama, Vila Palmeira As praças principais, como o dos vivas, que é Verdade, Bar de Fátima, João Paulo E ocorrerão os eventos do São Pedro, São Marçal, o próprio São João Este ano algumas parcerias foram fechadas A CAEMA, por exemplo, vai garantir abastecimento de água e limpeza nos arraiais Ela vai disponibilizar um plano de ação, ações mais eficazes, mais direcionadas para as áreas desses arraiais Disponibilizando um abastecimento de água, nas áreas que tem dificuldade de abastecimento contínuo Disponibilizar carro-pipa, carros mistos para poder fazer limpeza das obstruções das áreas de esgoto A Polícia Militar também chama a atenção para a parceria que a população deve fazer Ligando para o Disque Denúncia em casos de ocorrência de crimes O principal objetivo é garantir um São João seguro para todos Uma polícia de presença junto à sociedade, junto a esse cidadão, para que ele possa exercer o seu direito, que é o de IV E...